Olá pessoal, eu sou a Amanda Bernardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como roubar um look. Roubar um look porque eu estou traduzindo ao pé da letra a expressão Still the Look. Still the Look é uma expressão muito usada em revistas norte-americanas ou mesmo em blogueiras pra se inspirar num look, mas se inspirar da forma que ele é composto. Eu mesma tenho uma pasta chamada Inspirações no meu computador e sempre que eu vejo um look ou de famosa ou de blogueira ou de street style mesmo que eu vejo em algum lugar eu salvo esse look se eu tenho alguma peça parecida ou se eu gostei muito e eu quero reproduzir esse look. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. No vídeo de hoje eu escolhi uma pessoa pra roubar o look e vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz isso. Vamos assistir? Então a pessoa escolhida foi a Kylie Jenner, ela é uma das celebridades mais copiadas ela é a pessoa que mais tem seguidores hoje em dia no Snapchat e esse look dela tem vários detalhes que fazem diferença. Esse escarpão de cobra tem uma calça um pouco destroyed e os acessórios que bombam nesse look. Vou entrar no Melios e vou procurar por moda e acessórios pra procurar então cada um dos elementos desse look. Vou começar procurando a calça jeans na C&A. Eu gosto muito das calças jeans da C&A e por isso eu vou pela calça jeans na C&A. Vou entrar aqui, pegar o desconto, dar 10% de desconto acima de 100 reais, copio o código e entro na C&A. Aqui eu escrevo jeans skinny feminino, né? E vamos lá. Essa calça aqui tem um quê? Ela é da Kim Kardashian, que é a irmã da Kylie Jenner e eu tenho essa calça jeans. Mas não é bem o que eu tô procurando. Essa aqui já tem alguns rasgadinhos a mais. Essa aqui é perfeita, tá R$149,99. Ela é da Sawari. Tá perfeita, muito parecida com a da Kylie Jenner. Vou botar aqui na minha numeração e comprar. Agora eu vou na loja Marisa. Tá 4,5% de volta. E vamos procurar a regata branca no site da Marisa. Porque a Marisa tem várias coisas básicas, né? Então vamos procurar a regata básica, que eu acho que aqui a gente encontra. Bastante coisa estampada, mas eu preciso de uma lisa. Ó, tem uma aqui. Regata feminina básica R$15,99. Precinho ótimo. Branquinha, tamanho certo. Comprar. Agora eu vou pro sapato. Vamos entrar então na Dafit. Que eu gosto bastante dos acessórios da Dafit. Ativar e ir pra loja. Vamos lá. Vou procurar então pelo nome do sapato, que é o modelo escarpin. Escreve escarpin. E vamos procurar. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil, porque é o modelo... Opa, opa. O escarpin de cobra cinza. Gente, é muito parecido com o da Kylie Jenner. Muito, muito, muito parecido mesmo. Ele é da Colt. Ele tá igual. Olha só. Amei. Agora eu vou no AliExpress procurar os acessórios. Eu gosto muito do AliExpress pra acessórios. E vou procurar então o colar de bolas pratas, que ela tá usando. E procuro isso mesmo, o colar de bolas pratas. Pra ser bem específica. Ó, e tem esse aqui de R$8,89. E vamos pros braceletes. Ela tem ali uns dois, três braceletes. Então vamos procurar então braceletes. Cuff, que é como se fosse uma algema, né? Em prata, porque é o banho dele. Ó, esse primeiro já é perfeito. R$10,34. Esse aqui também. R$12,41. Mais esse aqui, R$6,78. Acho que o conjunto vai ficar perfeito. Desses três braceletes daqui então. Vou procurar então mais os anéis de prata, que ela tem uns anéis mais largos. Vou procurar como anel de prata largo. Ah, eu gostei daquele ali. Vem um conjunto com três, se eu não me engano. E R$21,78. E eles são mais larguinhos, tem dourado, tem prata. Tá ótimo. E olha só, as peças que eu escolhi, comparada com as da Kylie Jenner. Ficou muito igual, muito mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Que eu possa inspirar vocês nas suas próximas composições de look. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do Melius, não esquece de se inscrever. Porque quem é inscrito recebe primeiros vídeos direto no YouTube. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!